O meu primeiro amor Para mim, tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Enquanto é o meu primeiro amor Que eu canto aqui Enquanto é o meu primeiro amor Chegou pra mim Como é bom a gente ter A vida é o que pra amar Tudo agora é tão lindo Eu vivo a cantar O meu primeiro amor Que eu canto aqui Chegou pra mim Foi só no primeiro olhar e eu senti então Sentia então Bater forte como nunca o meu coração Encontrei o meu primeiro amor 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 Para mim, tudo na vida agora tem valor Para mim, tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Chegou pra mim, tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor